Música 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 E ela ainda está pensando em mim Amar de ela, sua música me faz entrar E o tempo dela ainda estava aqui Estava aqui Eu sei lá, só que ela sempre é tudo de mim Sempre que eu tenho que aceitar Dessa saudade é muito ruim, muito ruim Que ela levou a paz e não possa parar Que ela levou a paz e não vou me Que ela levou a paz e não vou me Aquele fim do ar de milíngu Aquele fim do anel O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL